Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje é sempre pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é sobre Call of Duty Ghosts, isso aí eu já havia avisado pra vocês em um vídeo recente aí que eu ia voltar com a minha cobertura de Call of Duty Ghosts porque ainda faltou algumas coisas a serem ditas, faltaram alguns vídeos pra mim fazer e vou retomar essa semana né, agora eu já terminei minha semana de prova, tô mais tranquilo, ok? Eu vou procurar tá trazendo os vídeos que faltaram de Call of Duty Ghosts pra vocês, hoje a gente vai começar com o novo modo co-op do jogo né, como vocês sabem o COD já é conhecido por ter 3 modos principais né, o modo campanha, o modo multiplayer e o modo co-op, nos jogos da Treyarch a gente tem o modo zombies né, que é um grande sucesso e a Infinite Warden até hoje não conseguiu emplacar um grande modo co-op, certo? No MW2 e no MW3 a gente tem o Spec Ops né, que são basicamente missões cooperativas, missões como se fosse de campanha mesmo, que você joga com você mais um amigo geralmente, e no MW3 tem também o modo survival, que é quase como o modo zombie, só que não é com zombies né, são com soldados mesmo né, são ondas de soldados que vão vindo e você tem que ir matando, é bem mais simples que os zombies, mas enfim, é no mesmo estilo, certo? Pro Call of Duty Ghosts, a Infinite Warden tá querendo mudar isso, ela tá trazendo um novo modo chamado squads, ok? Então agora não temos mais o Spec Ops, agora a gente tem o modo chamado squads e eu quero explicar certinho pra vocês como é que ele funciona nesse vídeo. É o seguinte, vocês devem se lembrar do sistema de esquadrões que a gente vai ter no próprio multiplayer mesmo, eu já trouxe essa informação pra vocês em algum vídeo que eu fiz pra falar sobre o, acho que o novo Krayta Class ou coisa do tipo, que agora a gente vai ter um total de 10 soldados dentro do modo multiplayer, certo? Sendo que cada um pode fazer prestígio de uma vez e tal, e todos esses soldados formam o seu squad né, formam o seu esquadrão dentro do modo multiplayer. Esse esquadrão tá diretamente, totalmente ligado com o novo modo co-op do jogo, chamado justamente de squads. São esses personagens que você tem no modo multiplayer, que você upa no modo multiplayer, que você também vai tá utilizando no modo co-op do jogo. E como é que funciona? Esse modo squads aí, que é o novo modo co-op do jogo, ele possui um total de 5 modos de jogo dentro dele, certo? E eu vou explicar cada um deles aqui pra vocês agora. A gente começa pelo modo de jogo chamado Wargame. O Wargame nada mais é que a versão de bots do COD Ghosts, né? Eu recebo muita pergunta de gente falando, ah, vai ter como jogar contra bot, igual tem no Black Ops 1, igual tem no Black Ops 2. Sim, vai dar pra você jogar contra bot. A jogatina com os bots fica agora no modo co-op, né? No modo squads. É o modo de jogo chamado Wargame. Nesse modo você joga só você, com 5 dos seus squadmates, né? Ou seja, 5 players que você tem do seu squad do modo multiplayer, 5 dos seus personagens, contra outros 6 personagens randômicos, certo? Ou seja, é uma jogatina de bots. É você, mais 5 bots ali, contra outros 6 bots, né? Basicamente igual a gente tem no Black Ops 2, no Black Ops 1, enfim. Então a jogatina de bots vai existir e vai tá no modo squads, certo? Além do modo Wargame, a gente também tem o modo squad versus squad. Esse modo é o seguinte. É você, mais 5 bots, contra um outro player, mais 5 bots também, né? Ou seja, é você e o seu squad ali, você e mais 5 personagens do seu squad, né? Que você tem lá no modo multiplayer, contra um outro player também real, um player de verdade, uma pessoa de verdade, com 5 bots também ao lado dele. 5 pessoas do squad dele. Então é basicamente um x1, que na verdade não é bem um x1, mas enfim, né? Então é como se fosse uma jogatina contra bots, só que no outro lado, além de ter bots, também tem uma pessoa real, certo? É um modo que eu achei um pouco, não sei, desnecessário e tal. Não sei se vai ser muito legal, se a galera vai usar bastante, mas enfim, tá lá. Chama-se squad versus squad. O outro modo que a gente tem é o safeguard. Esse modo é basicamente o survival do MW3. Sim, a gente também vai ter o survival. Ele vai funcionar identicamente a como funcionava no MW3, ou seja, ondas de inimigos vão vindo e você joga em co-op com até outros 3 players, né? Ou seja, um total de 4 players em co-op pra você ir matando e passando de ondas e tal. Todos os itens que você tem no modo multiplayer vão estar disponíveis nesse safeguard, ou seja, que os tricks, perks, tudo vai estar nesse modo safeguard. Então é basicamente o modo co-op de waves, certo? Com todas as características que a gente tem no modo multiplayer, né? Então acredito que strike pack eles vão estar presentes, sabe? Que os tricks de assalto, suporte... Não sei o certo como é que eles vão dividir isso, certo? Mas eles falaram que sim, vão ter killstreaks e coisas do tipo. Vai ter tudo quanto é tipo de ferramenta que a gente tem no modo multiplayer. Vai ter nesse modo safeguard, que seria aí o survival do modo do COD Ghost, certo? E por último, a gente tem também o modo squad assault. Esse modo é um modo co-op também, que você joga você e mais 5 players, ou seja, você forma um time de 6 players pra jogar contra um squad de inteligência artificial, ou seja, squad de bots, certo? Então é basicamente uma jogatina contra bots, só que ao invés de ter bots no seu time, vão ter players reais, né? Ou seja, vocês todos vão jogar contra os bots. Também é algo que eu não sei até que ponto seria interessante, mas também vai estar presente. Vocês devem se lembrar que eu falei que seriam 5 modos no total, e até agora eu só citei 4. É que também tem um modo chamado Safeguard Infinite. Eles não chegaram a explicar esse modo ainda, né? Safeguard é o modo do survival, né? Que eu já expliquei pra vocês. Safeguard Infinite eu não sei ao certo o que poderia ser. De repente um modo Safeguard que não acabe, ou de repente um Safeguard Solo. Enfim, não sei, eles não explicaram, mas apareceu no dia de revelação do modo multiplayer, né? Quando eles estavam mostrando um pouco mais sobre o modo squads, apareceu a lista de modos de jogo, e esse Safeguard Infinite estava lá. No trailer do modo squads, eles não apresentaram o modo, mas ele deve estar presente sim, e deve ser algo bem semelhante ao modo Safeguard em geral, ok? Então esse é o novo modo squads, o novo modo co-op do Call of Duty Ghost, certo? E como eu disse, ele está totalmente ligado com o modo multiplayer, porque os seus personagens que você cria no multiplayer vão ser utilizados no modo squads, né? No modo co-op. Uma coisa bastante interessante que eles enfocaram é que a inteligência artificial do jogo está muito melhorada. Então agora os bots, eles fazem dropshot, eles fazem jumpshot, eles fazem corner camp, ou seja, ficam camperando num corner, sabe? Eles falaram também que se você coloca um bot seu para jogar de sniper, por exemplo, né? Porque você vai poder escolher as armas que os seus companheiros vão estar utilizando, já que são todos personagens do seu squad, né? São personagens que você tem no modo multiplayer. Então se você dá uma sniper para um cara, ele vai atuar como um sniper mesmo, ou seja, muito provavelmente ele vai jogar mais parado. Se você der uma submachine gun para ele, ele vai correr mais pelo mapa. Então, a Infinity War está prometendo uma inteligência artificial em bots muito melhor do que a gente já viu em todos os codes até então, certo? Mas para o meter é fácil, vamos ver quando o jogo sair se realmente vai estar tudo isso que eles falam, certo? E no mais é isso então, tá? Esse é o novo modo copy do Call of Duty Ghosts, o modo squads, ok? Obviamente vai estar presente aí em todas as plataformas. E deixa eu até aproveitar o momento para dar um recadinho para vocês sobre a First Place, né? Parceira do canal, vocês sabem. Muita gente vem me perguntando, na verdade, ultimamente, qual é um bom PC para estar comprando lá e você conseguir estar rodando de bolso os próximos lançamentos aí do final do ano, incluindo o Call of Duty Ghosts, o próprio BF4 e tal. Olha, a maioria dos PCs que você compra lá, você vai conseguir rodar os jogos numa boa. Mas se eu fosse dar uma recomendação para vocês, eu recomendaria o PC i5 Prime, certo? Que está com um preço bem bacana e traz uma configuração ideal para você estar rodando os jogos aí desse final do ano. Inclusive, eu vou deixar um trailer desse PC no final do vídeo para vocês darem uma conferida se vocês quiserem. Se você quiser dar uma olhada também nas peças que vêm no PC, o preço, tudo certinho, as informações, vai ter um link aqui na descrição para vocês darem uma olhada, beleza? Então, se você quer começar a jogar Call of Duty Ghosts no PC, já vai se preparando, porque a versão de PC promete estar foda. A própria Infinity Ward deu uma entrevista recentemente falando que os gráficos da versão de PC vão estar mais bonitos do que qualquer outro código já lançado até então, certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se você é o seu favorito. Vou procurar retomar, então, a cobertura sobre Call of Duty Ghosts dessa semana, beleza? A série de League Play. Começou uma temporada nova de League Play, né? No Black Ops 2. Começa todo mês, troca a temporada. Talvez eu comece a jogar novamente, né? Com o meu time lá. Com o Will, o Vina e o Jeff. E, de repente, eu faço uma Road to Masters, né? Uma... vamos ver. Eu não sei ainda, eu vou pensar. Mas, enfim. Se eu for trazer, eu aviso vocês. Por enquanto, vamos ficar com os vídeos de Call of Duty Ghosts, certo? Então, no mais, é isso aí. Espero que você tenha gostado. E não para de chegar mensagem no meu celular. E é isso aí. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.